Beleleleô, beleleleô, a jovem do esporte é a torcida do terror Sacou de arquibancada e não para de agitar A jovem do esporte dá um show onde chega Na ilha do retiro nos aflita o chiqueirão A jovem do esporte ela vibra de montão Beleleleô, beleleleô, a jovem do esporte é a torcida do terror Beleleleô, beleleleô, a jovem do esporte é a torcida do terror Belele, 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 belele O que é isso? O que é isso? O que é isso?